Era pra ser apenas uma consulta, a segunda com o mesmo médico, mas segundo a vendedora Amanda Oliveira, o procedimento terminou em agressão. Ela conta que na sala tirou a calça para a consulta e foi agredida verbal e fisicamente por uma mulher que, segundo Amanda, é esposa do médico, mas que não trabalha na clínica. Quando eu cheguei lá, dessa última vez, estava ele, o médico, auxiliar dele e essa mulher, que eu não sabia nem que era a mulher dele. Então, eu cheguei e aí mostrei o comprovante, que tem que mostrar pra ele, que eu paguei, enfim. Quando eu fiz isso, ela me perguntou qual era o exame que eu ia fazer, eu informei a ela e fui diretamente pra perto da maca, que é o procedimento. Lá, lembrando que lá não tem procedimento de bata e nem de biombo, então você chega, tira e deita na maca. E enquanto eu estava atirando, ela veio com um jaleco, segurando assim pra ele não olhar, sendo que ele fica de costa. Então, ela botou assim e começou a me constranger. Começou a me constranger, disse que eu não tinha modos, que era pra eu ter ido de saia ou de vestido. Naquele momento, qual foi a reação do médico? Ele tentou intervir, ele foi falar com ela pra tentar acalmar ela, pedindo pra ela ter calma. E ela sempre passando por cima das palavras dele, ele pediu pra ela se retirar. Ela não se retirou em momento nenhum. Em determinado momento, Amanda aparece nervosa, chorando e afirma ter sido agredida. Quando eu deitei na maca que ele botou o transdutor dentro de mim, ela veio puxar o transdutor dentro de mim com muita força, sem consentimento dele. Ela simplesmente veio, ele ainda tentou intervir, colocou o braço, mas aí ela foi e puxou com muita força. Foi aí que eu comecei a gravar e a me alterar, porque eu vi que a coisa estava ficando séria. A mulher de blusa lilás, que seria a esposa, discutiu com outra mulher de blusa rosa, que é funcionária da clínica. Não vou sair da sala, não vou sair da sala, só se ele sair da sala. Quando a recepcionista chegou e tentou acalmar essa médica, que não é médica da clínica, deixando claro mais uma vez, que ela não deveria estar ali. Então, ela tentou intervir, tentou acalmar ela e ela simplesmente começou a gritar com a recepcionista também. A vendedora também informou que só conseguiu sair da sala depois que o médico e a suposta esposa deixaram o local e que o exame não foi realizado. A vendedora já prestou queixa na delegacia de prazeres e quer que a agressora seja punida. Quero justiça, até porque o que eu passei, eu não desejo a ninguém. Foi uma situação muito constrangedora, onde poderia ter acontecido coisa muito pior, porque ela estava transtornada. Naquele momento, ela poderia fazer qualquer coisa.